Olá, está começando o Câmara Rio Notícias Especial. Setembro é o mês mundial da doença de Alzheimer. São promovidas várias ações para divulgar informações sobre a doença. A melhor maneira de evitar o Alzheimer é mantendo o cérebro em atividade. Como? Que tal dançando? Várias pesquisas já apontaram que quem dança se protege. Se você acha que não leva o menor jeito, assista a reportagem que preparamos. Ela mostra que um ritmo que veio da Espanha ajuda a manter corpo e mente sãos. Quem descobre o flamenco não quer mais saber de outra coisa. A aula começa com movimentos das mãos, dos dedos. Depois é a vez de mexer os pés, sapatear. Em seguida, o desafio é fazer tudo junto. A dança flamenco nasceu na Espanha e recebeu influência das culturas cigana, árabe e judaica. Foi se alastrando pelo mundo, ganhando novos ritmos. Os bailadores seguem os acordes do violão, do carron e dos cantores. Tudo em perfeita harmonia. O flamenco é, acima de tudo, uma dança democrática. Não precisa ser magro, jovem, ter flexibilidade. Qualquer pessoa, mesmo a que nunca dançou antes, é bem-vinda. E com algumas aulas, já consegue acompanhar os passos. Quer ver? Um, dois, três... Roxana começou a dançar há três anos. Não falta por nada. E faz questão de participar das apresentações de fim de ano da Escuela Mabel Martim, na Casa de Espanha. Eu achava que não era pra mim, porque eu já tinha idade e então ficaria meio desconfortável, né? Até que eu vi um filme de um violonista que se bandeou dos Estados Unidos pra Espanha e um documentário. E aí aparece uma mulher... Tão-tão! Aí eu disse, não, isso eu posso. Isso eu vou aprender. Andressa dança desde os dez anos e dá aula pra iniciantes. É ótimo pra coordenação, pra estar aqui presente, porque além da coordenação tem o ritmo, tem uma comunicação com todos os músicos. Você não pode estar aqui dançando flamenco pensando o que você vai fazer amanhã pra almoçar, por exemplo. Você tem que estar no lugar, aqui e agora, né? O que é importante pra hoje em dia. Hoje em dia, né? No mundo que a gente tá, a gente atravessa a rua olhando o celular. Flamenco não, você tem que estar aqui concentrado, pé, braço, coordenação, música. Além de mexer todos os músculos do corpo, a dança flamenco ainda exercita a memória. A coreografia é longa e ensaiada o ano todo. E é gratificante. É o fim de um processo. Enfim, né? Um ponto bem marcante de um processo. Os alunos normalmente saem felizes. Dá pra ver, assim. E muda a vida de muitas pessoas. É impressionante. Não sei se é o palco, a dança. Você vê a pessoa que entra, às vezes, assim, meio tímido e sai, assim, da aula depois de um ano. Bailando, da cabeça aos pés, os alunos vão cuidando do corpo e da mente. E, principalmente, se divertindo muito. Eu sou uma aprendiz. Comecei ano passado. Então, não sei nada de flamenco. É... Mas vai. É, a gente vai fazendo. Acho que agora, mais do que nunca, a gente tá aí pra se divertir. Pois é, todos esses movimentos, esses exercícios de memória, ajudam a proteger de doenças cerebrais degenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer. Pra conversar mais sobre isso, eu recebo a Maria Aparecida Guimarães, que é presidente da APAES, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer. Muito obrigada por ter vindo, Maria Aparecida. Obrigada pelo convite. Existe realmente, cientificamente, isso da dança, de coisas que mexem com o físico, com a memória, protegerem as pessoas do Alzheimer? Com certeza. Você pode, não só a dança, mas qualquer atividade física, é super recomendado pelos médicos, para que as pessoas, não digo nem só os idosos, as pessoas se protejam de uma degeneração, uma doença degenerativa. Então, a dança, ela mexe com o ritmo, ela mexe com os músculos, ela oxigena o cérebro, ela faz com que a pessoa tenha um relacionamento social, quer dizer, não se isole, não fique dentro de casa, que não desenvolva uma depressão. E, aliado a isso, a música é a última, a memória musical é a última memória que o ser humano perde. Então, enquanto você puder escutar a música, vivenciar a música, você está se protegendo. É claro que não é só essa parte do lazer, porque isso é um lazer também. Mas você deve ter também, para essa proteção, uma alimentação saudável e você fazer atividade física, no caso da dança, e estar sempre dando estímulo ao seu intelecto. Ler muito, fazer palavras cruzadas para quem gosta, aprender um instrumento novo, aprender uma língua estrangeira, não importa a idade, você está se protegendo, porque isso tudo faz com que você estimule a sua cognição. Era isso que eu ia te perguntar, você tem idade para isso? Não, porque a gente viu pessoas já idosas, se movimentando e fazendo a dança, vão dançar até no fim do ano, coreografia, não tem idade para isso, você pode conversar. Claro que não, nunca é tarde, mas se a pessoa puder, principalmente a atividade física, começar desde cedo, essa proteção vai ser maior. Aliada à alimentação, aliada à estimulação cognitiva, é claro que você está se protegendo. Agora, quais são os primeiros sintomas do Alzheimer? Ele chega devagarinho ou depende? Às vezes não. Não, ele chega muito sutilmente. Quando a família percebe que aquele idoso está começando a apresentar os sintomas, a doença já está instalada. É porque as pessoas acham que esse tipo de esquecimento ou de comportamento, esse tipo de esquecimento faz parte do envelhecimento normal e não faz. Então, os sintomas que eu vou falar agora, o mais assim, o que chama mais atenção, realmente é a perda da memória recente. A pessoa não lembra o que comeu no almoço. Às vezes não lembra nem se já almoçou. Mas ela lembra com detalhes do almoço de 50 anos atrás do casamento dela. E isso confunde muito a família, porque a família fica imaginando. Como ela não lembra que ela já almoçou, mas lembra com detalhes de um almoço de 50 anos atrás. Então, a família fica muito perdida. Mas é claro que não é só a perda da memória recente. Você tem uma mudança de comportamento, você tem uma instabilidade emocional, você acorda de bom humor, daqui a pouco você está de mau humor, daqui a pouco você está com bom humor de novo. Então, essa instabilidade emocional também desestrutura a família. Você tem também aliado um outro sintoma, que é a desorientação espacial e a desorientação temporal. A pessoa não sabe que dia é hoje e faz essa pergunta durante o dia inteiro e não sabe onde é que está. Se está na casa dela, se está na casa da filha. Ela lembra muito da casa onde ela morou quando era criança. Então, aquela casa que ela está no momento, ela não reconhece mais como sendo a casa dela. Então, e a repetição das mesmas perguntas. Se ela perde a memória recente, ela esquece o que ela perguntou. Então, ela pergunta de novo. E isso fica muito cansativo para a família, que já está muito desnorteada, desestruturada. Então, o que a gente deve fazer? A gente, como população, como indivíduo, deve conhecer quais são esses sintomas e, aos primeiros sintomas, encaminhar aquele idoso a um especialista. Pode ser um neurologista, porque é uma doença neurológica. Tem psiquiatras que também diagnostiquam. Ou um geriatra, porque é o médico dos idosos. Isso é hereditário, Maria Aparecida? Foi comprovado? É, os médicos dizem que hereditário mesmo é um tipo raro de Alzheimer, que é chamado de Alzheimer familiar, onde tem um gene que sofre uma transmutação. Então, toda a família tem e começa muito cedo, aos 50 anos. Mas é um caso esporádico. Normalmente, a gente que... Eu que já tive familiar, a primeira pergunta que eu fiz para o médico é hereditário. Quem tem um familiar próximo que teve esse processo de demência, tem uma chance maior de ter. Mas não é garantido. Porque também, se eu me proteger, eu vou estar adiando esse processo, se for o caso de eu ter. Então, quais são as causas? Não se conhece as causas, por isso não se tem a cura. Mas as pesquisas estão aí. Tem muita pesquisa em curso. Eu tenho acompanhado algumas notícias, que as pesquisas estão bem avançadas. Estão bem avançadas. A pesquisa no sentido de procurar a cura, ou pelo menos estancar a doença. Então, o que a gente espera? Que até 2025 tenha, pelo menos, uma substância que estanque a doença. Você pode ter, foi diagnosticada, mas ela não vai progredir. E isso é muito importante. Porque a progressão da doença vai debilitando, aliás, não só a pessoa, a família também. A família tem que estar bem informada sobre todo o processo da doença, como é que vai progredir, como é que vai degenerar. Quais são os medicamentos? O médico receita o tratamento medicamentoso, mas existe também o tratamento não medicamentoso, que são os profissionais que também cuidam de cada parte, digamos. Por exemplo, você tem a fonoaudiologia. Uma junta médica, né? Uma junta, é, multiprofissional, uma equipe multiprofissional. A nutricionista, a fisioterapeuta, a musicoterapeuta, a terapeuta ocupacional, né? O odonto-geriatra, né? Que é importante a saúde bucal também, né? Então, você tem que proteger aquela pessoa de todas as formas, em todos os momentos. É um tratamento caro, os medicamentos que nós temos hoje são caros, né? Então, o tratamento sai muito caro. E, infelizmente, a gente não tem condições de dar um tratamento completo. Então, você tem que fazer opções em cada fase da vida, né? Mas sempre procurando o bem-estar daquela pessoa que está sendo cuidada, que está totalmente independente. Então, vamos torcer para que essas pesquisas avancem cada vez mais e mais rapidamente, né? Com certeza. E a gente tem fé nos cientistas, nos médicos, e eles vão encontrar, com certeza. Com certeza. E vamos trabalhar a mente, né? Manter a nossa mente ocupada. Proteger e proteger os neurônios e conversar muito, discutir, trocar ideias, não se isolar. Atividade física e uma boa nutrição. O Câmara Rio Notícias Especial fica por aqui. Até a próxima. O Câmara Rio Notícias Especial é o Câmara Rio Notícias Especiales 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 Especiales